Se eu dissesse a vocês há cinco anos que Fabrício Verdun, ex-campeão do mundo, levaria a pior em pé contra o grappler Alexei Olenik, que na última década tem uma vitória por nocaute, você provavelmente me chamaria de maluco. Pois bem, pelo visto, os dois anos de inatividade de suspensão por doping, ainda mais a essa altura do campeonato, no ano em que Verdun completa 43 anos, pesaram demais. Não sei também quanto a pandemia atrapalhou os treinos, né? A gente viu ele treinando virtualmente com o mestre dele, Rafael Cordeiro, mas nesse caso atrapalhou também o outro lado, o Russo. A vantagem do Olenik aqui pra mim foi claramente o ritmo de jogo. Ele fez três lutas nos últimos 11 meses. O lance é que Verdun parecia meio fora de órbita, fisicamente, tanto na aparência quanto nos reflexos e os tempos de reação. A prova disso é que ele é tecnicamente bem superior em pé, com seu Muay Thai lá do Rafael Cordeiro, e ele levou algumas blitz do Russo, que joga golpes muito abertos e ficou petrificado, não conseguia responder. A impressão deixada depois do primeiro round, inclusive, era que o nocaute era apenas uma questão de tempo. Acontece que na hora do aperto, sempre ela, o Verdun, que é um cara cerebral, buscou na raiz e encontrou a queda. Nesse momento, a luta virou completamente. O campeão mundial de jujitsu na faixa preta passeou, raspou, pontou, pegou as costas, encaixou Armilok e Kimura. Na minha opinião, inclusive, fez o suficiente pra vencer. Eu pontuei os rounds 2 e 3 para Vai Cavalo. Dois dos jurados, no entanto, discordam. Acabou sendo 2 a 1 para o Russo, que tinha 17 mil dólares em dívidas e precisava vencer de qualquer maneira pra pagar. De todo modo, reconheço que o resultado foi apertado. O segundo round, extremamente subjetivo, difícil de pontuar. E essa é a segunda derrota consecutiva do Verdun, que não vence desde 2017. Claro, somando aí o tempo de suspensão. Mas o ponto que eu bato é o seguinte, a última derrota foi pro Aleksandr Volkov, um top mundial candidato a campeão do mundo numa luta lá e cá. E hoje foi pro Olenik, um cara que não é nem top 10, juntando as derrotas recentes para o Alistair Overeem e pro Walt Harris, não fecha nem 5 minutos de atuação e é um cara que no papel era quase que um presente de Natal pro Verdun. Um cara que não tem o currículo dele e, na teoria, era inferior em pé e no chão e tem a exata mesma idade ainda por cima, 42 anos. Verdun, portanto, não volta pro ranking e, se não me engano, tem apenas mais uma luta restante no contrato com o Ultimate. Ele já disse em entrevista que a sua esposa cobra, pede pra que ele se aposente. Vocês sabem que aqui no canal eu não aposento ninguém, mas baseado no que vi hoje, parece ser uma opinião justa. E caso ele decida por isso, que encare com naturalidade, porque é o ciclo da vida e esteja orgulhoso, porque Verdun é um dos 5 melhores pesos pesados da história do MMA. E, além do mais, não é um cara desamparado, é carismático, é comentarista do UFC pra América Latina, tem empreendimentos e lançou recentemente, inclusive, um canal muito legal aqui no YouTube. Ou seja, tem um caminho pronto e interessante pra trilhar caso decida pendurar as luvas. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam sobre essa luta e o resultado também. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ainda vou falar sobre Francis Enganow e Jairzinho Rosenstruck e as duas lutas principais, Dominic Cruz contra Henry Serrudo e Justin Gates vs Tony Ferguson. Vou deixar os links aqui do lado no futuro. Um grande abraço e até a próxima!